Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Vamos começar para mais um vídeo do nosso Duolingo. Fizemos a aventura e agora vamos fazer cardápio 2. 40, 40, deixa eu colocar. 30, 30. 20, 30, 40. 20. 30, cadê 30? 40. Vinha wine. Wine. Cerveja, beer. Beer. Acho que todo mundo sabe essa. A glass of red wine. Uma taça de vinho tinto. Red. Red é vermelho, né? Red wine é vinho tinto. E white wine é vinho branco. É mais ou menos assim que eles separam. Do you want to wait for a table? Uma palavra nova, wait, significa esperar. Então, você quer esperar por uma mesa? Eu gostaria de uma xícara de chá. Eu gostaria de uma xícara de chá. Ah, eu também. Eu gostaria de uma xícara de chá. Você pode falar I wanna, mas não é tão polido. I would é mais polido. Então, I would like é uma forma bem polida de você pedir uma cerveja. Então, fica a dica aí. Se for num bar, I would like a beer. Something small. Algo pequeno. Algo something. Something. Something ele fala. Something. Eu falo mais thing. Something. Something. Do you wanna wait? Do you want to wait for a table? Hoje é today. Seis é six. Vim é wine. Pequeno é small. Orange. É laranja. Eu gostaria de uma xícara de café. I would like a cup of tea. How much is the beer? Isso é importante. Algo pequeno. Terminamos a primeira parte. Perfeito, sem nenhum erro. Então, vamos lá para a segunda parte. Queijo é cheese. Cheese. Pizza é pizza, só que muda a pronúncia. Pizza. Fica mais para pizza. He doesn't like pizza. Quem não gosta de pizza? Ok, I can wait. I need 35 cents. Cents. Significam centavos. I need, eu preciso, então, eu preciso de 35 centavos. Ok, I can wait. Ok, I can. Can wait. Would you like a beer? Sim. We usually wait for 40 or 50 minutes. 50. Essa palavra é nova. 50. 50. 50. 50 tons de cinza. 50 shadows of grey, se eu não me engano, em inglês. Não lembro agora. Nós, normalmente, esperamos por 40 ou 50 minutos. 50 é 50. 50. 50 cent também. 60 minutos. 60 minutos. Também conhecido como uma hora. Com certeza. Would you like a beer? 50 centavos é cento. Cent. Este é de. Dólar é dólar. Dollar. Arroz é rice. Rice. Sorry. Sorry é desculpe. Ok, we can go now. Do you like cheese? Você gosta de queijo? 69 cents. 69 cents. Can I sit here? Essa é uma pergunta que você vai ouvir num restaurante, numa lanchonete, talvez. Eu posso sentar aqui. Que tiozinho estranho. Ele, ah não, ele não gosta de pizza. He? He. Does it, negação, like, pizza. Você gostaria de queijo na sua pizza? Uh, would you like cheese on your pizza? Tudo perfeito de novo. É assim que eu gosto. Fechando o anúncio. Vamos começar a lição 3. Isso aqui é importante. Where is the bathroom? Onde fica o banheiro. Pão é bread. Bread. Manteiga é butter. Butter. I need some butter. Eu preciso de manteiga. Seria um pouco, mas tudo bem, não tem aqui. Soap é soup. Soap é soup. Não vai falar não? Bread. Não, não fala soup. Mas tudo bem. What kind of soup would you like? Kind. Kind. Isso aqui é uma palavra bem importante. É tipo. É. What kind of music do you like? Tipo de música que você gosta? What kind of soap do you like? Qual tipo de sopa você gosta? Então, é de que tipo de sopa você gostaria? She doesn't eat butter. She doesn't eat butter. 89 cents. 89, 85. 80 e... Ah, 9, 9. Desculpa. I'd like a cheese pizza. Ai, eu gosto de pizza de queijo. Acho que vai ficar D1. Isso, quase errei. 80, 8. 80. We have 70 kinds of cheese. 70. 70. 70 kinds, tipos. Kinds. Então, nós temos 70 tipos de queijos. 70. 70. 70, 70. Eu gostaria de sopa. I'd like some soup. Dollar é dollar. Dollar. 70. 70. There. There. Soup. Soup. Many. Many. São 12 dólares e 80 centavos. There is 12 dollars and 8 cents. What kind of bread do you want? Que tipo de pão você quer? 77 dólares. Seventy. 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 Dollars. Dollars. Eu gostaria de pão e queijo. I'd. I'd. Like. Like. Bread. Bread. And cheese. Acertamos tudo perfeito. Vamos para a próxima. Visite Dubai. Gostaria, né? Mas, no momento, não estamos podendo. Já fiquei no aeroporto de Dubai. Açúcar é sugar. Sugar. Peixe é fish. Fish. Açúcar é sugar. 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 We would like three drinks. 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 Drinks é o plural de drink. Drinks. Significa bebidas. Nós gostaríamos de três bebidas. Can I have more butter, please? More é mais. More. Então, can I have? Você. Can I have? Seria eu. Seria eu. Você. How much are those drinks? How? More. More. Much. Are. Those. Drinks. Quantos são aquelas bebidas? Can I have a vegetable pizza? Vegetable. Vegetais, legumes. Ele está pedindo uma pizza vegetariana. Então, quem é? Você pode me trazer uma pizza de legumes? One hundred dollars. Hundred. Uma palavra boa. Significa cem. One hundred dollars. Seriam cem dólares. How much are those drinks? How much are those drinks? Ninety minutes. Noventa minutos. Noventa. Ninety. Ninety. Noventa minutos. Ninety minutes. Nunca é never. Never. Wow é wow. Wow. Criança é children. Child. Mais é more. More. Six. É seis. Isso é seis dólares. That is one hundred dollars. How much is the fish? Quanto é o peixe? Um pouquinho mais difícil. Chá com leite e açúcar. Tea with milk and sugar. Você pode trazer uma pizza. Can. 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 I. Have. A. Pizza. Vegetables. Veget. Pizza. Vegetable. Pizza. Pizza. Can. Can. Have. A. Ah. Eu coloquei o plural. Seria vegetable. Tá bom. Eu coloquei vegetables. Vamos de novo. Can. I. A. A. Can. I. Have. Have. A. Vegetable. Agora eu acertei. Um errinho. Que droga. Mas só errei o plural ali. Fechamos a propaganda. Última parte da nossa lição. Vamos lá. De novo. O que eu tinha errado ele repete no final. We're waiting for a table. Nós estamos esperando por uma mesa. That's 38 dollars. That's 38 dollars. We're waiting for David. Do you want to eat fish for dinner? Do you want to eat two fish for dinner? I'd like a glass of white wine. O que eu falei. White wine é vinho branco. Então é... Eu gostaria de... Uma taça de vinho branco. That's 34 dollars. That is 34 dollars. I'd like a glass of white wine. I'd... I'd... Like... Like... A... Glass... Of... White... Wine. 175 dollars. 175 dollars. Do you want to eat fish for dinner? Do you want to eat fish for dinner? Do you want to eat fish for dinner? Do... 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 You want to eat fish for dinner? Do... 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 Muito obrigado vocês que estão acompanhando a saga e vamos continuar. Quem quiser me adicionar, meu login lá é iagodriver e já sabe, tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve e é isso aí. Muito obrigado, tchau, tchau.